Hidrate o grão de bico, cozinhe na panela de pressão, seque no papel toalha, coloque o azeite, o sal, pimenta do reino e o curry. E asse. Pronto! E aí, tudo bem? Pessoal, saiu o livro aqui do Receitas em 50 segundos. São 50 receitas pra você curtir e o interessante é que você vai poder ter acesso a elas sempre, mesmo que você esteja online ou offline. Tem pratos salgados, tem doces e tem também receitas de bebidas. Todas as receitas tem como você ter acesso a um vídeo. É só clicar ali em cima e entrar no vídeo pelo site. Então corre lá no site, é só entrar aqui no link que tá aqui abaixo, fazer a compra e garantir o seu. Até mais!